Na unidade de saúde do bairro Planalto, em Pato Branco, a movimentação começou bem cedo. Aos poucos, o público-alvo da campanha foi chegando para receber a imunização. Este ano, o Ministério da Saúde antecipou a vacinação de abril para março, uma forma de proteger os grupos mais suscetíveis contra os vírus mais comuns da gripe, entre eles o H1N1. O Ministério da Saúde chegou a cancelar o dia D por conta do avanço da Covid-19 em grandes centros. Mas no Paraná, ficou a critério de cada regional de saúde decidir se faria ou não a imunização. Em Pato Branco, a decisão foi de manter a vacinação. Como todas as equipes já estavam organizadas e nós já tínhamos feito o anúncio da campanha, nós optamos por manter. Todas as unidades estão organizadas, os sintomáticos foram direcionados para outros locais. Então, as unidades, nesse sentido, conseguem vacinar as pessoas sem ofertar nenhum risco a essas pessoas. Esta fase da campanha, que imuniza crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e deficientes físicos, segue até o dia 17 de maio. No dia 18 de maio, tem início a última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, onde serão imunizados adultos de 55 a 59 anos e também professores das redes pública e privada. A campanha de vacinação acabou sendo estendida até o dia 5 de junho em todo o Brasil. Apresamos as necessidades, sim, principalmente aos doentes crônicos, que é a nossa população que está tendo menor procura. Nós vacinamos até o momento 47% e são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver as complicações da doença.